Boa noite, doutor Saldiva. Boa noite, boa noite a todos. Doutor Saldiva, a OMS afirmou hoje que curados de Covid-19 podem não ficar imunes. O que se sabe até agora sobre quanto tempo dura a imunidade desse vírus? Ainda é cedo para saber, porque nós não tivemos tempo para verificar quanto tempo perdura os anticorpos que você adquire após uma infecção com coronavírus. Se você usar a analogia dos outros coronavírus que já causaram pandemias, que é o SARS e o MERS, se verificou que passado um ano, dois, dependendo da pessoa, já não havia nenhuma defesa de anticorpos, quer dizer, a memória se esquecia, a memória imunológica é de curta duração. Isso não é problema, acontece com outros vírus. Por isso que quando você faz uma vacina, você turbina ou um vírus atenuado ou um vírus morto ou uma parte dele com alguma coisa que estimule muito o sistema imune de tal forma que você tenha que tomar ou reforços de tempos em tempos ou de longos tempos ou então completar um ciclo e não tomar mais. Então, o que vai acontecer agora, a importância dos anticorpos, não é para impedir futuros ciclos. Nós vamos ter que desenvolver uma vacina para evitar que esse vírus recircule. O que ele funciona é porque esse vírus tem uma propriedade de iludir o nosso sistema imune. Na realidade, quando ele entra no pulmão, ele faz com que as células que deveriam defender não sejam ativadas. É como se o pulmão tivesse sido abandonado à sua própria sorte. Então, como você não consegue produzir anticorpos e algumas pessoas com algumas doenças ou uma idade avançada também já não tem, o ideal seria, em casos específicos, você dar anticorpos de outra pessoa. Por isso que existe aquele protocolo de usar o soro, os anticorpos que estão no plasma de uma pessoa jovem que tem níveis adequados e tentar, em casos selecionados, reverter a gravidade do quadro. Desculpa a pergunta de Lega.